Olá, estimado! Tudo bem com você? Eu sou o professor Wesley, essa é a nossa primeira aula do curso de Epidemiologia Básica e nela começaremos aqui a discutir o que é a Epidemiologia como área de conhecimento. Simplificadamente, os objetivos que eu quero estabelecer com vocês é conceituar a Epidemiologia, nós veremos que o conceito formal é muito bonito, no entanto, ele é muito simplista. E para além disso, posto a definição de Epidemiologia como área de conhecimento dentro das ciências médicas, a gente vai despontar aqui, a priori, quais são os objetivos da Epidemiologia e as suas aplicabilidades. E finalizaremos essa aula pensando em como é estabelecido o raciocínio dentro da Epidemiologia. Isto é, nós veremos que o pensamento em estudos epidemiológicos, ele precisa obrigatoriamente passar por alguns checkpoints, beleza? Bem, então eu acho que a primeira pergunta a ser trazida a vocês é o que de acho, de fato, seria a Epidemiologia como área de conhecimento? E eu gosto sempre de iniciar o estudo da Epidemiologia partindo aqui dos próprios radicais que estão associados com a palavra Epidemiologia. A Epidemiologia é constituída por três radicais. O primeiro é o logia, que deriva do grego logos, que significa estudo. O segundo é o radical ep, que significa sobre. E o terceiro radical, dêmio, que vem de demos, que significa população. Então percebam que a própria palavra Epidemiologia, ela abarca três radicais gregos e a somatória desses três radicais gregos nos dará o seguinte. A Epidemiologia nada mais é do que um estudo sobre populações. Claro que, se nós fizéssemos essa definição, o estudo das populações, estaria errado, porque o estudo de uma população é dado pela demografia. E o objetivo da Epidemiologia como área de conhecimento dentro da saúde pública não é bem estudar populações, ou seja, vou ver se nasceu ou morreu indivíduos. A Epidemiologia, ela está muito diretamente atrelada com a compreensão do processo de saúde e doença no âmbito populacional. Em outras palavras, pessoal, o que é importante vocês saberem? Quando se comenta de Epidemiologia, nada mais é do que uma ciência que está atrelada com o estudo de fatores que vão determinar processos de distribuição e frequência de doenças em populações humanas, beleza? Posto isso, não menos importante, é fundamental que vocês entendam que a Epidemiologia, ela vai se fundamentar num raciocínio casual dentro do campo da saúde pública. Portanto, a ideia máxima aqui é que a Epidemiologia, ela precisa estar preocupada com o desenvolvimento de estratégias que estão diretamente atreladas com a promoção de saúde dentro de comunidades. Você deve estar se perguntando, tá, Wesley, como assim que a Epidemiologia funciona? A ideia é que nós utilizemos aqui de vários arcabouços teóricos da área de humanas, então a gente vai usar, por exemplo, dados da Sociologia, dados do Direito, dados geográficos. Utilizaremos também de conhecimentos matemáticos, essencialmente dados estatísticos, são bastante importantes para que a gente consiga desenhar políticas públicas para contornar eventuais situações de processo de doenças em comunidades. Então, percebam que a Epidemiologia, ela é muito complexa no sentido de que ela vai abarcar uma dimensão de várias áreas de conhecimento, de maneira a qual a somatória dessas áreas, elas estão diretamente atreladas com o desenho de estratégias de ações voltadas à proteção e à promoção à saúde. Então, nesse sentido, uma outra definição seria justamente o estudo da frequência da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde. Percebam que nesse pequeno enxerto eu deixei destacados algumas coisas. Por que estudo? Porque quando a gente pensa em estratégias epidemiológicas, isso vai incluir vigilância, observação, elaboração e teste de hipóteses, estudos observacionais e experimentais. Portanto, a gente precisa ter uma série de vários elementos aqui quando a gente vai fazer um estudo epidemiológico. Ou seja, eu preciso observar, eu preciso propor hipóteses que possam explicar o porquê de uma determinada situação de agravamento do estado de doença-saúde. E nesse sentido também eu estudo aqui características espaciais, características temporais, características sociais que possam estar atrelados com esses determinantes do processo de saúde e doença. E não menos importante, nesse sentido ainda eu preciso incluir aqui processos patológicos, causas de óbitos, comportamentos como, por exemplo, o uso de tabaco, adição a condutas preventivas, o acesso aos programas de saúde. Porque nesse sentido, a ideia máxima é que vocês consigam entender que a epidemiologia, para muito além de pensar em causas para doenças, eu preciso observar também fatores que condicionam esse processo patológico dentro de uma comunidade. Por exemplo, pensemos na questão do HIV AIDS em uma população de adolescentes e jovens. Sabe-se que aumentou-se muito os casos de HIV em jovens e a pergunta que não quer calar é o seguinte, por que está acontecendo isso? Quais são as condições que podem eventualmente estar atreladas a esse aumento significativo de contaminação pelo vírus do HIV e consequentemente o desenvolvimento de AIDS? Será que faltam estratégias de promoção à saúde? Será que esse jovem, um adolescente que eventualmente foi contaminado com HIV, contraiu, perdão, não gosto nem de usar o termo contaminado, mas que está convivendo com HIV AIDS, tem acesso ao tratamento? Como que está sendo feita as políticas de adesão ao tratamento? Então percebam que é uma perspectiva de vários elementos atrelados a isso. O grau de escolaridade, a região geográfica, os condicionantes socioespaciais, ambientais também são importantes. Então, o que é importante vocês se aterem? Que quando se comenta de epidemiologia, ela vai justamente propiciar bases para que a gente consiga avaliar medidas profiláticas, para além disso, elas vão fornecer também pistas para diagnoses de doenças tanto transmissíveis quanto não transmissíveis, e aí ela vai ensejar também a verificação da consistência de hipóteses de causalidades. Então, eu queria trazer para vocês que o mais importante quando se comenta de epidemiologia é que ela nos fornece três objetivos principais. Eu diria a vocês que os três principais objetivos seriam, primeiro, a epidemiologia está diretamente atrelada com uma descrição acerca de distribuição e magnitude de problemas de saúde nas comunidades humanas. Para além disso, ela também vai nos proporcionar dados essenciais para planejar, executar e avaliar ações de prevenção, controle e tratamento de doenças, como também o estabelecimento de prioridades. Por exemplo, vamos pensar no contexto da pandemia da COVID-19. Teve-se vacinas. Beleza. Como que eu vou elencar populações chaves que precisam ser imunizadas antes de outras? Porque percebam que a gente teve, a priori, a imunização de idosos. Postos de idosos, a gente imunizou, por exemplo, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, e aí a gente foi para a população geral e crianças. Então, quando a gente pensa nesses desenhos acerca de quem vai receber a vacina primeiro, isso é importante porque a gente consegue estabelecer prioridades de maneira a gente mitigar os efeitos de uma pandemia, por exemplo. E o terceiro aspecto que eu acho que a epidemiologia também é muito importante é que ela consegue identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades. Ou seja, a partir de um estudo epidemiológico, a gente consegue conceber quais são os fatores ou determinantes no estabelecimento de doenças na população de uma determinada região. E nesse sentido, eu queria trazer para vocês um conceito essencial que é de populações específicas ou específicas populações, tá? Populações específicas ou específicas populações seriam equivalentes. Que basicamente, quando a gente fala de uma população específica, é aquela que vai ter uma característica identificável como associadas a determinados estados e eventos relacionados à saúde. Aí você vai falar, tá, professor, como assim? Quando a gente fala de uma população específica, eu quero que vocês entendam que é justamente um recorte ao qual eu vou agora me debruçar para que eu consiga compreender como que uma determinada doença vai ser propagada. Então, eu quero que vocês deixem muito definido aí na mente de vocês que, a priori, independente de qualquer análise, pode ser dito que a atenção da epidemiologia ela está voltada para ocorrências aí em escala massiva de doenças e de não-doenças envolvendo aí agregados em sociedades, coletividades, etc. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam é que o universo dos estados particulares aí de ausência de doença é estudado pela epidemiologia. E, nesse sentido, a gente vai ter aqui a aplicação de estudos no sentido de prevenir e controlar esses problemas de saúde. Beleza? E aí você deve estar se perguntando, tá, você falou um monte de coisa, mas como é que eu aplico a epidemiologia de fato? Eu quero que vocês entendam que a epidemiologia ela pode ser aplicada em vários contextos. Como, por exemplo, eu consigo, a partir de estudos epidemiológicos, identificar, quantificar e caracterizar potenciais danos à saúde da população por uma determinada patologia, como, por exemplo, a COVID-19. Então, por exemplo, uma pessoa que foi acometida pelo SARS-CoV-2 e, eventualmente, desenvolveu aí a COVID-19. O que que isso, eventualmente, pode ocasionar a nível individual e a nível populacional? Eu consigo, também, fazer a triagem e a identificação de fatores de riscos e fatores prognósticos para um determinado agravo. Então, por exemplo, pessoas que apresentavam comorbidades, se, eventualmente, fossem contaminadas pelo SARS-CoV-2, havia uma possibilidade de haver um agravo muito maior da COVID-19. Para além disso, eu tenho a ampliação da informação sobre a história natural de um agravo, ou seja, eu consigo desenhar, mais ou menos, o percurso natural do processo infeccioso. Ou seja, de um a três dias acontecem determinados eventos. E por aí vai. Eu consigo, também, a partir de estudos epidemiológicos, pessoal, fazer uma estimativa acerca da validade e da confiabilidade de procedimentos de diagnóstico e intervenção. Então, vamos lá. Eu vou ser bem provocativo com vocês nessa exposição. Eu vou sempre usar a COVID-19 porque é mais recente e eu acho que é mais elucidativo a vocês. Mas, por exemplo, na COVID-19 foi prescrito por muitos profissionais da saúde que não liam que a hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicinina eram fármacos que conseguiam prevenir a infecção pelo SARS-CoV-2 e, eventualmente, o não agravamento de quadros de COVID-19. Bem, nesse sentido, estudos epidemiológicos nos demonstram que esse Coquitel COVID, esse kit COVID, em nada adiantava, certo? Então, quando a gente tem estudos epidemiológicos, ou seja, é feito aí toda uma triagem, a gente consegue verificar o que funciona e o que não funciona de fato. Sabe-se que a vacinação foi extremamente importante, independentemente de ser uma vacina de vírus atenuado, ou uma vacina de RNA mensageiro, ou de vetor viral. Independentemente da plataforma da vacina, a vacinação, ela foi efetiva para que houvesse uma diminuição significativa dos casos. Ah, professor, que outro exemplo você conseguiria dar aí de procedimento que foi importante? Adesão ao uso de máscaras. Se não houvesse uma adesão ao uso de máscara e higienização com álcool e lavagem da mão com água e sabão, os casos de COVID teriam aumentado drasticamente, beleza? Além disso, a gente tem aqui a avaliação da eficácia e efetividade em um procedimento terapêutico ou profilático, ou seja, novamente eu vou pegar aí como gancho o que eu falei anteriormente. A gente conseguiu, através de estudos observacionais, ver que medidas de distanciamento social, uso de máscara, etc., eram extremamente efetivas no controle dos casos de infecção por Sars-CoV-2. E por além disso, a gente consegue avaliar também o potencial, o impacto de eliminação de um fator de risco, ou seja, se utiliza-se, por exemplo, a máscara, o quanto que isso influencia na cadeia de transmissão? E nesse sentido, a gente consegue utilizar a epidemiologia aplicando isso daqui em vários contextos de promoção à saúde. Então, a gente tem diversos objetivos, diferentes dados, diferentes métodos que a gente consegue utilizar aqui para desenhar políticas públicas de saúde. Como, por exemplo, quando a gente pensa em inteligência epidemiológica, ou seja, fazer vigilância em saúde pública. Quando a gente tem um órgão de vigilância sanitária, por exemplo, a gente consegue fazer respostas rápidas em epidemias. Então, por exemplo, surto de gripe. Qual que é a medida que a gente tem? A, observar o número de casos e, consequentemente, desenhar uma política aí para ampliar os postos de vacinação. A gente consegue também fazer avaliação epidemiológica desse serviço, ou seja, a gente consegue avaliar se determinado programa de promoção à saúde está, de fato, sendo efetivo ou não. E, a partir disso, a gente tem ações de controle. Outro conceito que a gente pode observar aqui é o monitoramento de indicadores de saúde, seja eles demográficos, econômicos e sociais. E, nesse sentido, a gente faz uma análise da situação de saúde, ou seja, opa, se uma determinada situação, região, por exemplo, tem-se vários casos de desnutrição infantil. Opa, desnutrição ocasiona imunodeficiências secundárias e isso aumenta o índice de mortalidade. Opa, então vamos pensar em uma política pública para que a gente aumente o acesso dessas pessoas à alimentação e, consequentemente, isso acabe por agarrear uma melhora na saúde. E, além disso, a gente consegue fazer também uma monitoração do sistema de saúde, de maneira a qual, a partir de dados administrativos, a gente consegue fazer uma alocação muito mais adequada de recursos. Por exemplo, vamos pegar o caso da Covid-19. Sabe-se que era necessário, por exemplo, direcionar-se insumos como tocas, máscaras, respiradores, tubos de oxigênio, vacinas, e tudo isso é alocado e direcionado a depender de determinantes. Ou seja, eu preciso de dados substanciais para que eu consiga direcionar os recursos para a região que, de fato, necessite. Então, percebam que a epidemiologia vai permear por todas essas questões. Nesse sentido, como que se daria aqui a análise da situação de saúde? Nada mais é do que você fazer uma análise de indicadores demográficos, sociais e de saúde, de maneira a qual eu consiga agora elaborar diagnósticos das condições de vida de uma determinada comunidade. E, a partir dessa diagnose, eu vou agora ter dados que vão subsidiar o estabelecimento de políticas públicas no setor da saúde. Beleza? Verificar, por exemplo, quais são os perfis e fatores de risco. Aí você vai se perguntar, tá, o que seria isso aqui? Nada mais é do que eu fazer agora uma triagem de populações mais vulneráveis, ou seja, os grupos de riscos a determinados agravos da saúde com a finalidade que eu consiga agora fornecer fundamentos técnicos para a elaboração de programas de saúde. Pro, como que funcionaria isso aí na prática? Vamos pegar, por exemplo, o caso de gripe. Por que que a gente, todos os anos, direcionamos a nossa política de vacinação anual para idosos e pessoas com comorbidades? Porque elas são mais suscetíveis no quadro de infecção pela influenza, desenvolver um quadro de gripe e, eventualmente, ter acometimento aí, levando até a morte. Beleza? Eu consigo também fazer uma avaliação epidemiológica desses serviços, de maneira a qual eu preciso sempre ter em mente que essa avaliação tem que levar em conta o acesso da população a esses serviços e a cobertura oferecida. Por exemplo, proporção de crianças vacinadas, proporção de indivíduos atingidos por determinada doença, como que eu faço o acompanhamento dessa doença, proporção de gestantes inscritos e acompanhados aqui pelo programa de pré-natal, por exemplo. Tudo isso aqui é extremamente importante para que eu consiga avaliar se o meu programa de acesso à saúde, de fato, está funcionando. E aí eu tenho a vigilância em saúde, que é justamente o quê? Sabe aquele lance da notificação compulsória? O lance aqui é o seguinte, eu consigo, a partir dessas notificações, verificar se eu tenho alguns surtos de determinadas doenças. Então, vamos supor que em uma determinada região do município de Santo André, por exemplo, o que é aqui, o município onde eu resido, tem esse aumento muito significativo de casos de tuberculose. Nesse sentido, se tem esse aumento significativo de tuberculose, que é uma doença de notificação compulsória, eu preciso agora desenhar políticas públicas para contornar esse aumento significativo dos casos de tuberculose. Então, percebam que tudo isso está integrado com fatores de análise sociais, econômicas, demográficas e de saúde. E aí, o que a epidemiologia obrigatoriamente precisa responder? Ela precisa compreender o quê? A saúde, a doença humana não ocorre aleatoriamente na população, ou seja, quais são os fatores, quais são os elementos associados com o estabelecimento de um processo de doença em uma determinada comunidade humana. E, não menos importante, a doença humana tem fatores causuais, prognósticos e preventivos. Ou seja, tem fatores que causam, tem fatores que eu consigo observar para direcionar se está havendo aí um caso de doença. E eu tenho ações que consigam servir como prevenção para isso. E aí, nesse sentido, só para a gente finalizar a nossa aula, como que eu vou estruturar agora um pensamento, um raciocínio dentro da epidemiologia? O que é importante a gente ter muito bem claro em nossas mentes? O primeiro é que a observação clínica de pesquisa de laboratório, ou até mesmo de especulações teóricas, podem surgir uma hipótese a partir de uma determinada situação. Então, por exemplo, eu preciso agora entender o quê? O que leva um aumento drástico aos casos de COVID-19? A ausência de vacinação? Será que a adesão ao uso de máscara e distanciamento social são fatores importantes? Isso daqui é agora uma observação clínica, ou até mesmo uma especulação teórica, que a gente pode fazer uma extrapolação através de estudos epidemiológicos para ver se isso daqui tem uma correlação. O teste dessa hipótese é efetuado mediante esses estudos epidemiológicos, que vão incluir um grupo apropriado de comparação, ou seja, como que vai se dar um estudo epidemiológico? Eu vou ter uma população que vai ser exposta, por exemplo, à COVID-19, se usa máscara, etc., e uma população que usa máscara, e a partir disso a gente consegue observar esse número de pacientes em cada um desses grupos e estabelecer comparações aí acerca da nossa hipótese aí, acerca de uma política para mediar um determinado fator aí de doença. Não menos importante, o estudo é efetuado mediante uma coleta sistemática de dados. Eu preciso ter dados, pessoal. Então, quando a gente fala de estudos epidemiológicos, eles vão beber muito da fonte da estatística. Nesse sentido, a análise vai corresponder com o objetivo de determinar se há existência ou não de associação entre a exposição e o desfecho de interesse. Ou seja, será que uma hipótese, de fato, corresponde aos fatos? Além disso, é necessário avaliar a validade das possíveis associações estatísticas observadas, excluindo um acaso e um erro sistemático na coleta. De maneira qual, por que é importante a gente ter muito bem claros aqui na nossa mente? Para que a gente evite vieses, ou seja, distorções em determinadas ações de profilaxia, de prognóstico, de diagnóstico. E, por fim, a gente vai ter que ter muito bem claro em nossa mente que o julgamento precisa focalizar a existência de uma associação de causa e efeito, levando em consideração o critério de avaliações da associação causal, entre eles, força da associação, consistência dos resultados, efeito, dose e resposta, plausibilidade biológica, dentre outras. Você vai falar, tá, professor, o que seria isso aqui? Para além de você pensar, olha, isso aqui que vai causar determinado agravo de uma doença. Será que existe uma explicação biológica de fato para isso? Será que existe uma relação causa e consequência? Tudo isso daqui é importante, beleza? Portanto, a epidemiologia é um estudo multidisciplinar das distribuições e das determinantes da saúde e do desempenho das populações com base científica para prevenir, controlar e erradicar doenças. E, além disso, a epidemiologia também vai ser importante para que, a partir dela, a gente consiga implementar o bem-estar e a produtividade das populações considerando as seguintes características. As características do hospedeiro, dos agentes de doenças e do meio ambiente. Ou seja, as condições demográficas, sociais, econômicas, ambientais e etc. são interligadas para que a gente consiga compreender toda essa dinâmica do processo saúde e doença. Beleza? Por fim, as literaturas adotadas foram essas. Espero que vocês tenham curtido essa videoaula. De atemão, muito obrigado. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, deixe dúvidas, comentários, sugestões, que eu fico extremamente grato. Beleza? Um super beijo e até a próxima. Fui!